A cidade de Santa Maria recebe todos os anos uma grande demanda de estudantes de outras cidades. André Machado, estudante do terceiro semestre de Arquivologia, natural de Agudo, veio para Santa Maria em 2013 e há seis meses mora na casa do estudante e recebe o benefício socioeconômico. Bom, o benefício me ajuda a me manter aqui. As refeições que eu faço aqui são praticamente desde segunda a sábado, né? Então, sem o benefício não tem condições de viver, porque as coisas, a comida aqui é bastante cara e geralmente se tu não é bolsista, tu não consegue se manter. Assim como André, quem vem de outras cidades para estudar em Santa Maria, muitas vezes passa por dificuldades financeiras. Diante dessa situação, a UFSM oferece auxílio para os alunos que necessitam de benefício. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é a responsável por cuidar do benefício socioeconômico dos alunos da universidade. Em conversa com a coordenadora do Núcleo de Atenção ao Estudante, algumas questões sobre o auxílio foram esclarecidas. Clarita, o que é o benefício socioeconômico? Bom, o benefício socioeconômico, ele é um programa que a Universidade Federal de Santa Maria possui, que ele está em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e ele oferece, então, para o aluno que está em vulnerabilidade social, o acesso à alimentação por meio do restaurante universitário, o acesso à moradia, por meio da casa do estudante, e transporte através da Bolsa Transporte. Então, o programa de benefício socioeconômico contempla esses três subprogramas, que seria alimentação, transporte e moradia. Como o aluno pode solicitar, então, o benefício socioeconômico? Então, o primeiro passo que o aluno vai ter que seguir é preencher o formulário socioeconômico, com as informações dele e do seu grupo familiar. Conforme ele vai preenchendo essas informações, já é identificado no formulário quais os documentos que o aluno vai ter que trazer, então, o segundo passo seria esse, ele apresentar esses documentos aqui na praia. A partir do momento que ele entregar esses documentos, então, junto com as informações socioeconômicas, nós vamos proceder à análise, à avaliação socioeconômica, e a partir dessa avaliação vai ter quatro possibilidades de resultado para esse processo. O que mudou no processo de seleção do ano passado para este ano? Principalmente a questão da renda per capita. Até o ano passado, nós tínhamos a renda per capita de R$ 750,00 por pessoa. E, a partir desse semestre, essa renda aumentou para R$ 900,00 per capita, mas também agregado indicadores de vulnerabilidade social. Ou seja, não é simplesmente a renda solta que a gente avalia. A gente vai avaliar, então, alguns indicadores de vulnerabilidade, que seriam o quê? O acesso à rede pública de ensino, escolaridade dos pais, condições de moradia, condições de saúde do grupo familiar, é levado também em consideração. O benefício socioeconômico pode ser solicitado por qualquer aluno dos cursos presenciais, desde que esteja dentro dos critérios de renda e vulnerabilidade. Mais informações no site ufsm.br barra prae ou pelo telefone 3220 8311.